E aí galera, beleza? Vamos para a coletiva do Abel Ferreira. O Cuiabá foi derrotado pelo Palmeiras por 5x0. Estevam passou o carro por cima de todos. Vamos ver o que o técnico Abel Ferreira vai falar sobre este jogo. Vamos lá! Eu tenho a dizer a esses trocedores que estás a dizer, porque a essa minoria peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim. Peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os títulos e peço desculpa por o Palmeiras não conseguir ganhar todos os jogos. Mas ao mesmo tempo que peço desculpa, queria também agradecer a todos os trocedores, que aqui no Brasil é coisa rara, que no final do jogo, quer do Botafogo, quer do Flamengo, nos aplaudiram de pé. Portanto, a eles muito obrigado pelo carinho, porque vocês sabem quando nós nos esforçámos. E este agosto foi terrível para nós. Já vos disse isso várias vezes, vocês não sabem de tudo o que se passa dentro do CT. Já para não falar da valia dos nossos adversários, quer o Botafogo, quer o Flamengo, que vocês também não metem na equação, sobretudo a essa minoria. E, portanto, a essa minoria, vou dizer mais uma vez, peço desculpa por não ser tão bom quanto eles esperam de mim. Abel, André Galvão, SBT. Hoje o Palmeiras encontrou aqui em Campinas uma torcida que acolheu o time no interior, que lotou o estádio e até um gramado bom. Pelo menos a distância ali a gente ficou com a impressão que o gramado era bom para a prática do futebol. De alguma forma, isso pode servir de exemplo, porque a gente olha para a tabela e o Palmeiras pode ter de novo esse problema daqui até o final do campeonato de não poder jogar no Allianz Parque. Vale olhar para outros locais também para o Palmeiras mandar jogos com a torcida que o Palmeiras tem no Brasil inteiro? Olha, acho que tocaste em todos os pontos. O gramado é top, top, top. Falar do carinho e da forma como fomos recebidos aqui, não só pela nossa torcida. Eu disse isso aos jogadores. Por tudo o que vocês fizeram, pelo esforço que vocês entregam, os torcedores realmente reconhecem o vosso esforço e vos respeitam. Aproveitem isso. E também agradecer à diretoria do Guarani e todos os funcionários que foram extremamente simpáticos. E queria eu e queria o futebol brasileiro ter 50% dos gramados iguais a este. Este é gramado top, top, top e que nos ajudou muito hoje no jogo, a nossa dinâmica de jogo, sem dúvida nenhuma. Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, em cima da questão, olhando para os processos, principalmente ofensivos do Palmeiras, eu queria entender de você o seguinte. Hoje o Palmeiras viveu uma noite com 14 finalizações e 5 gols marcados. Quando a gente olha para os jogos mais recentes, a gente vê um número mais baixo de gols marcados, por exemplo, contra o Flamengo. Botafogo, Flamengo, isso, põe nome. Contra o Flamengo, por exemplo, no Matamata também, 21 finalizações. Contra o São Paulo, 24 finalizações. Foi uma eficácia muito grande. Quando a gente olha para os números do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro, o time precisa, em média, de 13 a 14 finalizações para colocar uma bola na rede. Inclusive, um número muito distante do título brasileiro do ano passado e do ano retrasado, entre 9 e 10. Isso tem mais a ver com a eficácia dos teus atacantes? Esse número subiu um pouco mais de exigência para colocar uma bola na rede? Ou da construção do time em si, que talvez a bola não chegue tão redonda? Quanto chegou hoje? Foi um exemplo muito bom de como o time funcionou. Não, eu tenho uma opinião diferente. A bola chega, mas tu tens que fazer. Tu falaste naquilo que eu falo desde que cheguei no Brasil. A eficácia é o aspecto mais importante no futebol. O Botafogo teve uma primeira oportunidade, foi um remato fora da área. A bola bateu na trabe. O primeiro golo surge de arremesso lateral. O segundo golo, de um tiro de meta direto. E a grande oportunidade do jogo, a primeira, sabes de quem é? Não, é grande, sem goleiro no golo. Quem é? Não interessa de quem é, mas não tem a ver com a forma de chegar. Tinha a ver com a forma de a meter lá dentro. E hoje, como tu disseste e muito bem, em 11 ou 12, tínhamos feito 5. Aliás, para tu vês como é o futebol, e para aqueles que gostam muito de futebol, e que sabem tudo do futebol, hoje fizemos um golo sem chutar no golo. O primeiro golo que fizemos foi sem chutar no golo. Os inteligentes de futebol que me expliquem. Se conseguirem explicar, eu vou gostar de ouvir, porque... Para além de ser um treinador que não sou tão bom como as pessoas esperam de mim, sou um treinador que... Ou, como treinador, eu também recebo críticas e lido com elas de forma tranquila. Mas muitas vezes nós queremos arranjar explicações para tudo. Foi das substituições, foi... não. É futebol. E hoje, sem rematarmos à baliza, fizemos um golo. Quem me conseguiu explicar isso, eu agradeço, porque, como te disse, as críticas, eu tenho que as ouvir e lidar com elas, porque também faz parte da minha profissão. Abel, boa noite. Na entrevista coletiva passada, você citou a parte mental dos jogadores, né? E é um tema que você não abordou só nessa coletiva, você já vem abordando, acho que há muitos anos, no futebol brasileiro, essa pressão exagerada em cima dos jogadores, em cima das pessoas que trabalham no futebol. E a gente pode lembrar, né, recentemente aí, o Veiga fez um texto, um tempo atrás, onde ele estava muito mal, pedindo desculpa por ele estar mal. O Zé Rafael teve um desabafo ali, que ele olha para a torcida, talvez querendo desabafar, xingar alguém, os jogadores têm que tampar a boca dele. A gente percebeu em diversos momentos da temporada um Palmeiras com um psicológico diferente dos outros anos. Você falou que aconteceram coisas dentro do CT, dentro da academia. Você pode citar, talvez, o que foram essas coisas? O que o psicológico abalou foi por conta de... Lesões. Vocês viram o Estevão a jogar hoje? Viram que ele se lesionou no Botafogo? Tivemos muitas lesões. Ontem, duas. Uma do Vítor e outra do Gabriel Menino. Isto é... Vem do quê? Da insanidade dos jogos que temos, tudo. Não há como... E o desgaste, claro que a mente, sobretudo dos haters, daqueles que não fazem nada a não ser isso, por isso é bom... Eu, quando falo isso, é distinguir o trocedor dos haters. São coisas completamente diferentes. Ainda hoje, disse aos jogadores, o futebol é muito mais mental do que todos vocês pensam. Muito mais mental do que todos vocês aqui pensam. E todos nós, ao contrário... Eu volto a dizer, pena, que nós não sejamos tão exigentes... E, mais ou menos, peço desculpa por não ser tão bom quanto as pessoas esperam de mim. Essa minoria. Peço desculpa por isso. Que sejam tão exigentes com os jogadores e com os treinadores. Deviam ser igual no resto dos departamentos da sociedade. Porquê que não são iguais? Porquê que o futebol há de ser diferente de uma família? O futebol não é diferente de uma família. Numa família há momentos que nós estamos bem e há momentos que temos que resolver problemas. E uma equipa de futebol é exatamente igual. Nós não estamos todos sempre na nossa máxima performance. E isso acontece com o treinador e acontece com os jogadores. E, além do desgaste físico, além do desgaste emocional, desgaste físico, desgaste emocional, lesões, ainda temos que levar. E é isso que eu digo aos jogadores. Entendam e percebam o que é que nós temos que valorizar. O que é que nós temos que deixar. Porque uma coisa é... Eu posso pegar num grupo de trocedores, de qualquer clube, e dizer, eu vou agora para o São Paulo, ou para o Corinthians, ou para o Palmeiras, eu vou incendiar, porque o problema não é o que dizem. O problema é vocês darem notícias, dizer, os trocedores do Palmeiras, mas que trocedores? Aqueles que no final do jogo, que perdemos, que se levantaram todos em pé, que é coisa rara no Brasil, e aplaudiram a nossa equipa? Por que é que vocês não fazem títulos disso, e fazem títulos de alguém que vai escrever um comentário num bloco qualquer? Quantos de vocês escreveu um título a dizer O Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo e pelo Botafogo, e no final, alvacionado pelos seus trocedores? Alguém escreveu títulos sobre isto? Então foram poucos. Foram poucos. Isso é que vocês deviam fazer, coisa rara no Brasil. Chegarmos aqui e termos este carinho, e este respeito dos trocedores, uma coisa é aquilo que eu sinto, aquilo que os meus jogadores veem, outra coisa é aquilo que vocês querem implementar, ou dizer, ou criar. E vou voltar a dizer o que disse no primeiro dia que cheguei aqui. Eu não prometo títulos a ninguém. E quando o Abel for problema, eu deixo de ser problema no dia seguinte. Quando o Abel for o problema, eu deixarei de ser o problema no dia seguinte. Oi, Abel. Parabéns pelo resultado. No ano passado, quando o Palmeiras foi eliminado pelo Boca Juniors, o time sentiu muito, se abalou. É natural que isso aconteça. Mas também serviu para você acabar encontrando uma nova formação, e aí, dali para frente, o Palmeiras seguiu rumo ao título. Gostaria de entender se, neste ano, a gente pode ver algo parecido. Se você pretende, de repente, tratar com isso como um ponto de inflexão, e de repente buscar uma nova maneira de jogar, não que o time te viesse mal, mas, enfim, procurar daqui para frente uma nova maneira de jogar, ou se não, é só dar continuidade para o trabalho e procurar desempenhar bem o que já estava sendo feito? Olha, como te disse, às vezes parece fácil o que nós fizemos aqui em quatro anos, não é? Às vezes chegou a pensar que, nos 110 anos de história, o Palmeiras só ganhou. Onde estás num Brasil, onde tem clubes que têm o mesmo objetivo de que o Palmeiras. E às vezes chegou a pensar que o Palmeiras, em toda a história, só ganhou. Por isso eu pedi ter que pedir desculpa se não sou tão bom quanto as pessoas acham de mim, porque realmente eu não sou essa máquina, não sou. Faço o melhor que sei, com os recursos que tenho, e pelos vistos, não chega. Mas há uma coisa que eu... Eu tenho muita sorte, já vos disse isso várias vezes, trabalho pouco, mas tenho muita sorte por ter jogadores que dão o máximo que podem e conseguem, e tenho muita sorte por ter uma boa presidente. Vocês já me viram muitas vezes falar da classe dos dirigentes no Brasil, eu não digo todos, e só enfiar a carapuça quem quiser, de como é lidar e liderar um clube com a dimensão e exigência do Palmeiras. Ele é liderado de dentro para fora, não é de fora para dentro. E esta nossa presidente tem um... Tem mais coragem, do que muitos juntos, de dentro do clube, por cada um a fazer aquilo que deve. E eu tenho sorte por realmente ser liderado pela Leila, e acho que sinceramente esta vitória hoje é tudinha para ela. Tudinha para ela. Ameu, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. Queria saber se você poderia atualizar para a gente a situação do Mike. Mais uma lesão. Há uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho que dar satisfações a três mulheres só. Três. À minha mãe, à minha mulher e à presidente do Palmeiras, que é a Leila. São as únicas que têm o direito de vir falar comigo e pedir explicações. Porquê que a equipa perdeu? Porquê que se lesionou? Porquê que meteu o A? Porquê que meteu o B? Porquê que meteu o C? São os únicos que têm o direito de vir para mim pedir explicações. Os únicos. Os outros podem falar, podem se manifestar, podem elogiar e podem criticar. Porque o treinador tem que saber ouvir um elogio. O treinador e os jogadores tem que saber ouvir elogios e críticas. Eu vou voltar a referir. Infelizmente, aconteceram coisas no mês de Agosto dentro do clube. Eu vou voltar a repetir. A primeira e a pior delas todas foram lesões. Lesões. Umas que vocês souberam e outras que vocês não souberam. Nunca, desde que eu estou no Palmeiras, o Palmeiras teve tantas lesões como no mês de Agosto. Começou com o Estevão no Botafogo no jogo para o campeonato e com o Pique Ares que ficou de fora de uma vez por todas. Ficou de fora até ao final. O Murilo que se lesionou voltou e se lesionou. O Mike e se tivesse que pegar a ficha porque me estou a esquecer aqui de outros ia ser uns quantos. Outros que tiveram que jogar a meio gajo mas infelizmente é sim e nós vamos o calendário está feito assim. Pedimos muito para adiar o nosso jogo para segunda-feira mas dizem que o que o Palmeiras é sempre o clube beneficiado. Eu tenho visto isso. Temos sido super beneficiados. Nós não queremos ser beneficiados. Nós queremos é igual para todos. Desde que eu cheguei aqui eu luto pelos três dias para todos. Para termos tempo para recuperar os jogadores para poder fazer jogos com esta qualidade intensidade tempo de descanso e gramados. Enquanto o futebol brasileiro não cuida disto e estou a falar dos dirigentes isto é porque a minha presidente luta. A minha presidente luta por isto mas há quem não queira mexer no que está feito. Do jeitinho que está está bom e deve interessar alguém. Seguramente que o Palmeiras não interessa. Seguramente que o futebol brasileiro não devia interessar porque se nós queremos espetáculos de boa qualidade temos que criar condições. e é só isso não tenho muito mais a acrescentar. Se você pudesse falar também da convocação do Estevam se você teve um papo com ele por favor. Eu gostava de saber o que é que vocês entendem pelo trabalho de um treinador. Gostava de saber o que é que vocês entendem o que é um trabalho de um treinador. Se é títulos se é vitórias se é valorização dos jogadores se é venda de jogadores se é potenciar jogadores para levar à seleção como o Rios ou o Luís Guilherme ou o Estevam ou o Hendrick ou outros quaisquer. O que é que para vocês o que é um trabalho de um treinador? O que é a valorização de um treinador? O que é o trabalho específico de um treinador? é chegar a um clube que tem uma dívida tremenda e nós através do trabalho de todos conseguimos reparar a dívida? Conseguimos renovar o elenco e ter jogadores de 18 anos? Você vê alguém a falar que jogámos com jogadores de 17 e 18 anos contra o Flamengo e contra o Botafogo? Quantos jogadores têm o Flamengo e o Botafogo que estão à frente? Flamengo, Botafogo, Fortaleza, São Paulo a jogar a meter jogadores jovens da base? Quantos têm? Quantos? Vocês veem alguém a falar disso? Vocês veem alguém a falar disso? E isso não é só para valorizar o Palmeiras. É para valorizar o futebol brasileiro e indiretamente a seleção brasileira. Você vê alguém a falar disso? Você vê alguém a falar disso? Fiquem tranquilos. 2005 é já aí. 2005 é já aí. Vocês querem valorizar o futebol brasileiro? Se calhar, segundo eu ouvi por alguns de vocês, não tenho competência suficiente para estar no futebol brasileiro. Se calhar não tenho competência suficiente. Se calhar não sou bom o suficiente para continuar a valorizar o futebol brasileiro, a seleção brasileira e o Palmeiras. O que é para vocês um bom treinador? Eu gostava de saber o que é um bom treinador. Gabriel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Hoje, o Maurício teve a oportunidade de começar a partida, marcou mais um gol defendendo as cores do Palmeiras e quinta-feira você pode ter uma má notícia que é a suspensão do Rafael Veiga porque ele foi expulso no derby dia 1º de julho e só agora dia 29 de agosto ele será julgado pelo STJD e pode perder ali o Mastel. aquela do Daronco que ele peitou que foi igual àquela que o Polgar fez com o Rios foi igual foi do mesmo nível. O Veiga foi expulso e dia 29 ele pode ser julgado. O Maurício hoje, como você enxerga as dinâmicas que ele pode te entregar dentro de campo porque o mapa de calor é parecido com o do Veiga mas são jogadores evidentemente que não são o clube. Olha, ainda bem que a nossa Presidente contratou juntamente com o Barros contratou Filipe Maurício Vigiai e que o treinador de Palmeiras teve coragem para apostar no Vítor. Mais um. Não foi um, mais um. Teve coragem para apostar no Vítor ou no Naves. Enfim, podia estar aqui a falar o dia inteiro porque quando Palmeiras ganha e ganha títulos não faltam pais e filhos. Toda a gente vem reclamar de tudo. Mas quando perde só há uma cara. Só há um perdedor. Certo? Saiu no início do ano o miúdo que veio do Bragantino Arthur saiu agora Hendrik Luiz Luá Jonathan Garcia está-me a faltar um. Breno Lopes que esses trocedores que estavas aí a dizer esses 30% que estavas a dizer foram os mesmos que não queriam ver o Breno Lopes aqui e que é a destaque por exemplo neste momento no Fortaleza. o que eu peço aos nossos trocedores é que cuidem dos jogadores que têm os que quiserem cuidar que cuidem mas ainda bem que nós fomos buscar estes três jogadores que é para continuarmos com a equipa pena foi vou voltar a repetir de tudo o que aconteceu no mês de agosto sobretudo lesões não vou falar no lado emocional não vou falar no cansaço vou falar só das lesões e nem vou falar do nível dos nossos opositores parece que nós jogámos com todo o respeito com o recezinhos lá do sítio jogámos com equipas que têm a mesma ambição que nós e nós discutimos em todas as eliminatórias até ao fim e às vezes a bola bate na traba e entra outras vezes a bola bate na mão e está certo e tem que se invalidar o golo mas não foi por falta de vontade nós fomos tão cobardes a jogar em casa dos nossos adversários como os nossos adversários foram jogar em nossa casa nós fomos tão cobardes nós a jogar lá como eles a jogar cá a diferença foi aquilo que eu disse ao teu colega eficácia essa única diferença e ainda bem que esses jogadores chegaram e toda a mudança requer uma adaptação que é outra coisa que parece que ninguém entende aqui parece que o jogador chega aqui cai aqui e tem que render não é assim que funciona há uma adaptação ao país neste caso falo do Giai falo do Filipe que estava há 10 anos fora o Maurício mais fácil falo de adaptação ao clube e falo de uma adaptação aos nossos torcedores e à nossa metodologia de treino e ainda bem que esses 3 jogadores vieram ainda bem que esses 3 jogadores vieram e logicamente com o passar do tempo se vão entrosar com as metodologias de treino com as dinâmicas do clube com o facto de ser a primeira vez que saem do seu país para vir para outro portanto toda a mudança requer uma adaptação e tenho a certeza absoluta que estes jogadores vão continuar a ajudar-nos e vocês sabem também porque também não é não é a vergonha nenhuma dizê-lo sim o treinador aqui e ali tomou mais decisões se calhar a maior decisão ou a pior decisão que eu tomei foi contra o Vitória acho que é o único jogo que eu enquanto treinador fico podia ter tomado outro tipo de decisões mas temos que assumir que dentro daquilo que foi uma uma época difícil tivemos jogadores que são importantíssimos da nossa dinâmica de equipa que tal como o treinador tal como todos nós aqui não estiveram ao seu melhor nível e às vezes tu vais no esforço mas nós queremos mais deles porque nós sabemos que eles podem dar e falo do setor defensivo do setor médio do setor atacante e nós sabemos disso e eles sabem disso infelizmente o futebol é isto mesmo e a nossa função enquanto treinadores é usar todos os recursos que nós temos para recuperá-los e que eles nos voltem a ajudar como ajudaram até aqui Abel nosso companheiro lembrou aí teve o Palmeiras ano passado depois da Libertadores teve um momento de baixa que até você procurou o time ali dessa vez foi diferente vocês caíram na Libertadores saíram ovacionados do estádio como você lembrou bem recebidos aqui e já conseguiram essa goleada mostra que o time superou mais da maneira que foi eliminado superou mais rápido essa iluminação de Libertadores e já sai focado para conquistar o brasileiro posso fazer uma pergunta a você 2020 quem foi o grande rival do Palmeiras Flamengo e no final Santos certo 2021 quem foi Flamengo Palmeiras e o Palmeiras lá certo Palmeiras sempre lá 2022 Atlético Mineiro quando é que foi que o Atlético Mineiro foi campeão 2021 e o Palmeiras lá a seguir 2020 e 3 igual esse é que é o problema se calhar volto a dizer ninguém está habituado aqui a estar na situação que está muito menos o treinador vou voltar a repetir se não for para ganhar eu não estou aqui a fazer nada nada e os jogadores sabem disso se não for para ganhar não estou aqui a fazer nada e vou voltar a dizer-vos a vocês o que disse aos meus jogadores no ano em que o Palmeiras não ganhar um único título não precisam de me empurrar e vou-vos dizer mais que seria um gosto de ser despedido por uma mulher porque nunca fui despedido como treinador conseguem entender qual é o denominador comum aí? é que o Palmeiras está sempre lá e este ano não saiu de fora sabem o que é um sorteio? sorteio podem calhar adversários melhores e adversários piores e o sorteio ditou que no ano 2024 para a Copa e para os jogadores no mesmo mês no mesmo mês no mês foi sim a equipa que teve o calendário mais duro fomos nós com todo este contexto que eu disse ao teu colega mas há um denominador comum aí o Palmeiras esteve sempre lá e vamos continuar a estar se vamos ganhar ou não eu nunca prometi um título nem aos torcedores que gostam mais nem aos torcedores que gostam menos nunca prometi nenhum título prometo dar o melhor de mim e com os recursos que eu tenho volto a dizer agradeço muito o carinho que recebo dos torcedores nomeadamente aquilo que nós sentimos que é uma raridade no futebol brasileiro na eliminação contra o Botafogo e na eliminação contra o Flamengo e peço desculpa aos torcedores que estão frustrados e tristes como eu estou e como nós estamos dentro do clube por que nós estamos